Muito bom dia meus amigos e amigas que nos acompanham aqui no canal da rodagem, tudo bem com vocês? Pessoal, estamos chegando aí em Bequimão Maranhão, essa aí é a MA211, beleza? Mas esse vídeo não é do município de Bequimão, a gente apenas passou por Bequimão, pelo município de Bequimão Mas o foco desse vídeo é mostrar pra vocês essa rodovia, essa MA211, uma rodovia recém-inaugurada Principalmente o trecho entre Bequimão e Central do Maranhão, beleza? Onde tem aquela famosa ponte sobre o rio Pericumã, aquela obra demorada, infelizmente Mas agora finalmente foi entregue pelo governo do estado, beleza? Então quem está chegando agora no canal da rodagem pela primeira vez, gosta desse tipo de conteúdo Tinha curiosidade de conhecer esse trecho aí, já deixa o like no vídeo Primeiramente clique em inscrever-se, depois ativa o sininho de notificações E aí você vai dar o like no vídeo, beleza? Passamos pelo hospital aí, né? De Bequimão Outro tempo atrás eu estive aí nesse hospital, né? Trazendo equipamentos e tal, época da saúde, né? Beleza? Então, aí o vídeo, né? Eu vou mostrar pra vocês aí em detalhes, né? Essa estrada, como ficou essa estrada, né? O padrão dessa estrada, beleza? Queria mandar um abraço aí pro nosso amigo Clayton, né? Caminhoneiro aí, chofé de nove eixos Positivo, que é de Bequimão Maranhão, né? Dirige aí seu escanha, né? Inclusive a gente vai ver a carretinha dele ali estacionada ali mais à frente, ali no vídeo, né? As duas carretinhas ali Aquela carreta preta, né? E uma carreta branca do parceiro que anda com ele também, né? No FH Ele anda no escanha e o parceiro no FH, né? Lá estão as carretas ali estacionadas, ó Valeu, meu irmão! Um abraço! Estão passando aí pelo teu município É isso aí, galera Então, algumas imagens pra vocês de Bequimão, né? A gente passou por dentro do município de Bequimão E aí depois a gente acessa, né? O trecho novo entre Bequimão e Central do Maranhão Beleza, jóia? Vou colocar um pouquinho de música aqui Pra ficar divertido Isso é um vídeo narrado, né? Então Vamos que vamos! Vamos embora Vamos curtir as imagens Vamos lá Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Estamos de volta né galera Finalmente chegamos aí Na ponte sobre o Rio Pericuman né Lembrando que essa obra aí Ela foi entregue né Agora Em maio de 2023 né É uma obra que ela Já vem desde 2016 se não me engano né E Finalmente né Essa estrada foi liberada né Pro acesso Pra Diminuir né A distância né Do acesso do pessoal É Que mora né Que tem negócio ali na baixada Na região ali de Central Mirinzal Cururupu Serrano Bacuri né Pessoal que vem da capital Através do ferry boat Então Não precisa mais ir lá em Pinheiro né E dar aquela volta Diminuir bastante O caminho né Então É uma obra de extrema importância E Só quem tem a ganhar O povo maranhense né Beleza meu povo Pois tá aí né Vamos continuar então né Até Central do Maranhão Rodovia boa Rodovia larga né E Então vamos lá Vamos seguir o vídeo Valeu Eu desde já agradeço A galera que tá deixando O like no vídeo né Muito obrigado a todos Tchau Tchau Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal